Novo Honda City 2024 na versão hatchback ganha mais equipamentos na versão de acesso EXL Confira aqui tudo o que mudou e seu preço atualizado Essa é a chave presencial da versão EXL 2024 Vem com rebatimentos retrovisores, piscas integrados E aqui na dianteira não vai ter nada de novidade Ele conta com DRL na parte superior Farol aqui de dupla parábola com lâmpada alógica do tipo projetor Descentos vai ter farol de neblina também de série Mas também com lâmpadas alógicas E o motor eu vou mostrar da versão Touring Pois todas as versões aqui do City 2024 Vem com a mesma motorização Com motor 1.5 aspirado, não é turbo Com potência de até 126 cavalos Com estabilidade com etanol e na gasolina Torque de até 15,8 kgfm Associado a um câmbio automático do tipo CVT E agora aproveitando e já passando o preço da versão EXL 2024 Ele parte nas cores sólidas a partir de R$ 125.900 Podendo ter variações de acordo com a região do país Já comenta aqui o que você acha do preço de R$ 125.000 Do Honda City nessa versão de acesso Vem com rodas de liga leve, aro 16 polegadas, diamantadas Antena do tipo barbatana de tubarão Aqui na lateral, aerofólio com brake light Aqui nós temos esse acabamento em preto Bem parecido com o do Chevrolet Onix Aqui as lanternas são com assinatura em LED Que traz o visual mais bonito e atualizado para a versão do City hatchback Conta com câmbio de E e sensores de estacionamento traseiro Porta-malas tem capacidade de 268 litros Não é um dos maiores da categoria Conta com iluminação interna e bancos bipartidos E o que muda na linha 2024 É que a versão agora EXL Também passa a entregar saída de ar-condicionado traseira E também uma tomada 12V posicionada logo aqui embaixo Então essa é uma das novidades da linha 2024 Da versão de acesso da versão hatchback Portas com revestimento em couro aqui na lateral Costuras brancas aparentes O acabamento aqui da Honda é primoroso Como você já conhece E na segurança o City na versão EXL vem bem equipado Ele conta com 6 airbags Controle de tação e estabilidade Assistente partida em rampa DRL, piscas laterais, câmera de ré E também os sensores de estacionamento traseiro Além disso ele conta com todos os itens obrigatórios Exigidos por lei E você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, deixe aquele like Aqui eu trago os vídeos curtos e objetivos Com preços e versões de todos os montadores Para vocês toda semana E aqui nas portas dianteiras Vai ter aqui o maçaneta em acabamento em cromado Aqui nós temos o comando dos retrovisores elétricos E também dos vídeos elétricos Com o rebatimento do retrovisor elétrico Como eu já mostrei para vocês É só apertar o botão aqui Os dianteiros com revestimento em couro Ajuste de altura aqui para o banco do motorista manual Volante também com ajuste de altura e de profundidade Comando do ajuste elétrico do fácil do farol Também para desligar o aviso sonoro dos sensores E controle de estabilidade Aqui nós temos o botão para você diminuir E aumentar a intensidade e luminosidade do painel Volante com revestimento em couro Aqui na versão EXL Volante multifuncional com detalhes Com acabamento também em black piano Aqui você tem os comandos Para você acessar as funções do painel de instrumentos Que ele é parcialmente digital Você pode rodar aqui Muito bacana Aqui novidade desde a linha 2022 Aqui do Honda City Aqui você tem as funções para você ajustar também Essas configurações do painel parcialmente digital Como eu já falei O painel de instrumentos tem aqui um cluster em branco e preto E também em vermelho De fácil visualização Mantendo ali o computador de bordo ao centro Aqui no detalhe os comandos para vocês Da central multimídia Aqui o piloto automático e limitador de velocidade Posicionado do lado direito Vai entregar o acendimento automático dos faróis Posicionado neste comando Também conta com pedal shift atrás do volante Para simular trocas sequenciais Para uma pegada mais esportiva Porque todo mundo sabe Que o câmbio do tipo CVT Que equipa esta unidade aqui E todas as do seat Não tem troca de marcha São apenas simuladas Esse é o câmbio automático do tipo CVT Que privilegia o conforto E não o desempenho Tem detalhes aqui na alavanca do câmbio PRNDIS de esporte Para você trocar lá as sequenciais As marchas sequenciais Também conta com o botão de Econ Que é o botão para você ativar a economia De combustível posicionado aqui E ele informa no painel de instrumentos Aqui nós temos a nova central multimídia Com botões físicos posicionados aqui nas laterais Conta também com uma multimídia Com respostas rápidas Pessoal possui conexões com Android Auto e Apple CarPlay Aqui nós temos o ar condicionado digital e automático De uma zona do seat na versão hatchback e versão EXL Que é a versão de entrada Aqui você tem os comandos para você regular aqui a temperatura Aqui a direção do sistema de ventilação E aqui para você diminuir a intensidade do ventilador E aqui para ligar o ar condicionado Aqui temos um porta-objetos Na lateral aqui direita Duas saídas USBs Uma tomada 12V Mais uma né Tem uma lá atrás Aqui nós temos um porta-objetos Ou porta-copies Melhor dizendo né O freio de estacionamento aqui Ele é manual Não é elétrico E outra novidade Que ele passa a entregar agora na versão EXL Um encosto de braço Assim como na versão Turing A partir da linha 2024 Aqui da versão EXL hatchback do seat E está apresentado o Honda City EXL 2024 Aqui no canal Se gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreva Que eu vou apresentar também Todas as outras versões Tanto das versões hatchback Quanto da sedan Linha 2024 Vídeo curto e objetivo Então não perca O próximo vídeo Já deixa aquele like E se inscreva E se inscreva E se inscreva E se inscreva